Oscar, como está aí no stand-up com Diogo Portugal e Danilo Gentili? Maravilhoso. Boa pergunta. Muito bem. Tá sendo muito legal, muito legal mesmo. A Cris fez lá com a gente, tem uma sensação minha, e no primeiro show de estreia eu sentei na plateia pra assistir. Você sentou no pau? Eu ia falar no pau, porque eu fui na plateia. Você cortou bem o pau pra cortar. Cortei no pau de qual deles? Você quer falar isso pra gente? Cara, porque... A quinta série que reina, meu irmão. Assim que é bom. É a quinta série que habita em mim, saúdo. A quinta série que habita em você. Amém. Cara, muito legal, porque eu dei uma sensação de nostalgia. Pô, é tipo o Clube da Comédia voltando. Acho que pra todo mundo que vai lá também. É, acho que quem acompanhava lá atrás, assim... Bom, quem não sabe, Clube da Comédia... Quem não sabe, a maioria não sabe. Clube da Comédia foi um grupo que a gente fez lá em 2005. Eu, o Manso, o Dia, a Marcela Leal, o Rafinha Baços, o Diogo Portugal. Daí depois entrou o Danilo e tal. Então agora é meio que uma união de novo, assim, sabe? É muito louco. E é... Putz, é uma sensação muito boa, assim. É como... É nostálgico, é como voltar atrás, mas estando agora. É muito legal, assim. E acho que é isso. Eu sinto também de quem vai assistir que tem essa... Meu, os caras tão juntos direito, de novo. Alguém postou, tipo, os Vingadores da Terceira Idade, achei engraçado. É muito legal ver vocês juntos. As Panteras. É, as Panteras, exatamente, não é estreito. É muito legal. É muito legal. O dia que eu fui fazer, eu lembro... Foi logo no início, eu fui uma das primeiras convidadas. Foi, foi. Eu sei que quando eu cheguei, tinha um monte de humorista na porta. É. E eu cheguei, fiquei ali conversando com eles. Eu falei, ah, eu vou entrando que eu vou... Você vai fazer? Nossa, que do caralho, o que você vai fazer? Porque é muito louco. Esses caras me vêm fazendo show, me via, né? Toda semana. Mas aí o fato de estar ali com vocês era muito, caralho, você vai fazer com eles. Muito foda. Cara, e quando erra em show, o que acontece? Quando erra? Quando erra. Você fala, errei. Nossa, caguei a minha piada. Vocês já erraram? Isso que é legal no stand-up, porque você mostrar, você tentar esconder o erro é ruim. Quanto mais você mostra, é legal. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um show, pô. Eu fiquei com cartaz com Putz Grill 11 anos. Era um texto que eu, pô, de cor e salteado. Teve um dia que eu esqueci, deu um branco. Aí eu falando, parei, falei, Putz, esqueci o texto. Risadas. Não é sério, eu esqueci o texto. Gente, faz, eu não lembro, mas sei lá, faz oito anos que eu faço show e não estou lembrando simplesmente o que vem depois. Não, e sabe o que é mais soda? Que vocês não sabem se eu errei de verdade ou se eu estou fazendo isso para vocês rirem. Aplausos. E eu, louco por dentro. Desesperado. Meu Deus, eu não lembro. E eu me forçando. Deu, ai, ai, cada um. E daí veio. Aí continuei. E ficou como se fosse uma parte do show isso. Muito louco, muito louco. Isso é a beleza do negócio. Você é numa peça de teatro. Cagou. É, aí cagou de todo mundo. É. Você é no seu show. Isso é muito legal. Isso pode ser uma sacada para você tirar sarro de si mesmo. A Mel Maher que estava falando isso, quando você se coloca num degrau, no mesmo degrau da plateia, e você não fica falando de cima, você se coloca ali, frente a frente, você pode errar, você pode se zoar, você pode ficar vulnerável, que é isso que a galera gosta. É. Né? É isso. Tanto é que quando você sai um pouco do teu texto e vai mexer com a palavra, eles piram, eles acham... Por que isso? Ele está vendo o que está fazendo ali ao vivo, na hora. Cara, caramba, ele perguntou o nome dela e está fazendo... Isso é muito... Acho que a gente não gosta tanto de fazer, né? Fica uma coisa, meu, tá, quero falar as coisas que eu escrevi aqui. Sim, sim. E às vezes a pessoa fica com medo, não me escolhe, não me escolhe, não me escolhe. É, mas acho que mudou isso. Acho que as pessoas querem hoje em dia participar. Ah, é? É. Elas querem, porque talvez esteja filmando, talvez ela vá para a internet, acho que tem isso também um pouco.